Passa sempre Tão só Eu também sou tão só Que a vontade é dizer Vem pra mim Não vai longe Não vê Que se não for você O que vai se fazer Desse amor Um amor Que é só meu Que sofreu Que cresceu E que então Se tornou Na paixão E a paixão Eu lhe dou A você Nem notou Que eu fiquei Que eu chorei Que eu sofri Porque eu Não vai longe Eu acho que Não vai longe Não vai longe Eu sei Obrigado.